Olha o carro passou Ligime na favela do louco maluquinho Viciar em eva boa e fazer dinheiro Não pode errar, nem pode vacilar Essa música minha sacada não vai pisar primeiro Ligime na favela do louco maluquinho Viciar em eva boa e fazer dinheiro Não pode errar, nem pode vacilar Essa música minha sacada não vai pisar primeiro Eu jamais me esqueci da quebrada que eu vim Minha origem foi minha base pra chegar aqui De qualquer forma eu já tô nesse, eu vou até o fim Eu tô na fé, se Deus quiser outro tempo eu consegui Hoje eu quero agradecer mais um dia de vida Provenção pros aliados e pra minha família Se hoje nós pode ter aquilo que não tinha Tá ligado é que nós foi na correria E eu sigo atacando, invejoso Quando eu passo com meu sorriso no rosto E as nas gatas interesseiras quebram o pescoço Quando me vê desfilando na quebra de burro Fazer me lembrar do tempo do passado O meu truto eu sou um simples favelado Mas a fé move montanha, cê tá ligado E quem me viu antigamente falar que eu tô mudando Independente de qualquer fita, nós é a mesma vida Não mudou de pessoa, só mudou de vida Mas sei que é diferente do tempo da antiga Porque você tem que me olhar, hoje é posado na minha vida Independente de qualquer fita, nós é a mesma vida Não mudou de pessoa, só mudou de vida Personariamente brindada Tamo plantando pra depois pulir os menores Progredindo é o traga na cara O sistema não aceita ver o grito vencer Sem papá sair lá tá todas as coisas que acontecem desse lado Porque esses putos só fazer promessas E se nós não buscar fica debilitado Hoje nós só caminhota É fuga, nos bota, toma grau de lato Nós é os quentão 011 Falou forte abraço É os criados lá Depois da tempestade vem a bonança Tá pegado e contando as ondas Então tu quer e te deixar que nós lança Uma do desafio que os menores abastam E não é facilidade, meu bonde alcança Piranha pra me seduzir, ela dança Tá até parecendo latinha de lança Tá ficando louco e com a bunda balança As partes me enxerga, julga de maloca Do nada ela vem pra sentar na piroca Entendo muito bem se ela desabrocha Cara de bandido, ela é pra um nível É a cara do copo e foguete ou místia Quase que eu perdi meu malote Eu caio pra estar no toque Só peça que os brincos se mordem E ela quer sentar pros vagabundo Vagabundo quer fuder com ela Se hoje nós tá desprovando o mundo É merecimento da favela E ela quer sentar pros vagabundo Vagabundo quer fuder com ela Se hoje nós tá desprovando o mundo É merecimento da favela E eu caio pra estar no toque Fuscado não apaga meu brilho Só quero beco, não quero buchinho Só quero dar o melhor pro meu menino Eu sou grato a Deus Travando amor Sempre comigo fechou Deus de verdade me mostrou Eu conto nos dedos quem fecha comigo Eu tô fugindo de todos os amigos Diamante no meu corpo, muito ouro no pescoço Vitória pro sol pelado que hoje chegou no topo Só canto pra entender os planos levam a desabordar E passar um canto com a mão O bão da nave abrindo A neblina tá saindo E a bandida é do lado Tá esbajando o sorriso O comentário ela me exalta Fala pras amiga que eu meto macha Na cama o GP é brabo e dá tapa Dá pra na bunda e não cai Não caiu na lábia dessa safada Que só brisa no que eu tenho Mas a tinta não tava do lado Quando eu tava passando veneno Hoje eu tenho, eu gasto mesmo Não é só o verde, o azul e o vermelho Ei gerente, desço e troca Que o Caio passa e tá cheio de dinheiro Deixa eu te dar um bom lady Se tu quiser nós aponta Quem sabe que é cola com a gente Sabe que o bonde é a porta Previdica que eu gastei nas lentes 30 mil deixei na corda Fica com vontade na goma do shake Tá nada da mama em minha porta Foi num jet de vila um foguete Vou te rogando alto Tô querendo beber a tração das meninas Os moleque voando alto E elas vai me querer Quem diria o Mandela hoje em dia Queimando asfalto No eximundo eu tive a minha indecisão É se vou de quatro por quatro Vou sair de XP Passo na gola, ela posa Falta no toque do alto e vermelho Ouro K8, o montante das notas Loirinha linda jogando cabelo Entro no jogo e aumento a proposta Bota as amigas, tudo no salseiro Só a tristeza não se vai com as notas Deixa as saudades que foram primeiro Desde menor aprendi a ser independente Corre atrás das minhas paradas Que a vida é pra frente Saudade dos meus irmãos Que não tão mais presente Mas dentro do coração Vão viver pra sempre Paz, justiça e liberdade Pros irmão privado Hoje eu só sinto saudade Dos meus aliados Mais um homenagem a ele Eu queimo baseado Logo mais cê tá de volta Pra nós dar uns trago Regime na favela do louco maluque Se a linha é vabua e fazidinha Nós não pode errar Nem pode vacilar Se a música me é sacada Nós vai pisar por mim Ô, a noite é papela É clipe, recurso e viela Nós não temkem Nós não gela Ah, 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 ah